Oi Gui SP, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Vai Ela quer sexo grupal, hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela aceitar Um vai na buceta, um outro não cozinha pra eu tocar punhete Outro vai na bucar, ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela aceitar Vai sentando devagar, vai kick, vai kick, vai kick vai kickando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai quicando sem parar Ataque ou tu vai comer Ataque ou tu vai gostar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte, 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 tá Vai Ela quer sexo, grupa hoje Ela vai se acabar, ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela se sentir, ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela se sentir Não vai me dei bucete com outro não cozinha pra o tocar punhete Com outro vai mamar, ela quer Um, dois, três, quatro Pau pra ela se sentir, ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela se sentir, ela quer um, dois, três Quatro pau pra ela se sentir Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quica, vai quica, vai quicando sem parar Vai quicando sem parar Ataque ou tu vai comer Ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Tá no ponte dar, tá no ponte dar, tá no ponte dar Vai DJ Iguin, Iguin SP, DJ Renan, o Alisson